E no programa semanal Café com a Presidenta, Dilma Rousseff fez um balanço do Mais Médicos, que já contratou quase 6.700 profissionais para levar atendimento a milhões de pessoas de mais de 2 mil municípios. Estamos levando, Luciano, atendimento básico de saúde às cidades do interior e às periferias dos grandes centros urbanos e metropolitanos, onde faltavam médicos para atender a nossa população. O Mais Médicos já levou 6.658 médicos para milhares de municípios de todo o país. Esses profissionais estão garantindo atendimento a cerca de 23 milhões de brasileiras e brasileiros. Veja só, Luciano, 23 milhões de pessoas que passaram a contar com o médico em suas cidades e, em muitos casos, até no bairro onde moram. O Mais Médicos, Luciano, é uma resposta do governo federal às necessidades da população, que sempre reivindicou a melhoria da saúde em nosso país.